Depois do sucesso da terceira feira de negócios agropecuários da Bom Negócio, o diretor-presidente da empresa Geraldo Marra Ferreira fez a entrega dos prêmios sorteados durante o evento. O ganhador do Fiat Strada foi Fabiana Maria de Oliveira Pedrosa, que é da cidade de Inaí de Minas. E também foi sorteado o Mangalarga e o contemplado foi Paulo Nascimento Ferreira, que é morador da cidade de patrocínio. Tivemos um crescimento perto de 40% de visitações aos estandes, a entrada da Fenabon 2019. E em termos de negociação, crescemos em torno de 35%. Foi superando as nossas expectativas que a gente tinha traçado para a Fenabon 2019. Com certeza a gente já está estudando, a gente não vai adiantar nada agora, mas a gente tem altos planos mesmo para 2020, vai mudar alguma coisa mesmo, muita coisa. E sobre o sorteio do veículo? Foi fantástico, né? Eu acho que é a hora de blindar o nosso cliente, de prestigiar ele, de presentear ele. Esse ano a sortuda foi a Fabiana Maria de Oliveira Pedrosa, da região de Inaí de Minas. Graças a Deus, ganhar o veículo foi uma emoção muito grande. Veio um bom momento. Eu já estava com a esperança de ganhar, mas eu não imaginava que fosse a ganhadora. A hora que me ligou, eu sinto, eu me assustei. O coração fica na mão, a sensação é muito boa. Essa feira agora teve três sorteios. Teve um cavalo manga larga, que foi para a minha região, na região de Macaúba, o Sr. Polo que ganhou. Depois a gente teve também a gerador, que foi para o Guinaldo Rosa, que seria do Inaí também, minha região. E agora a Fabiana e mais o Moisés, que ganharam a Estrada Zero, na minha região também, que é a região da Vendim, lá de Inaí de Minas. Fico muito feliz com isso, muito grato, porque parabenizar a feira em geral e porque saímos em região, né? Isso para a gente não tem trem melhor, não tem coisa melhor com isso. Fico muito feliz com isso.